Então pessoal, esse é o segundo vídeo da minha série de testes de câmera com os Moto G7 da Motorola e agora eu vou testar para vocês o Moto G7 normal, sem ser o Plus. Se você não viu ainda o teste de câmera do Moto G7 Plus, aqui no card eu vou deixar para você. Você termina de ver esse vídeo aqui e corre lá no vídeo do Moto G7 Plus. Então, vamos para o vídeo. Beleza galera, eu sou o André Felipe. Como eu falei para vocês no vídeo de hoje, eu vou mostrar a qualidade das câmeras do Moto G7. Essas imagens que eu vou mostrar para vocês, eu fiz ainda no evento da Motorola que ocorreu hoje mesmo. Antes de continuar o vídeo, eu vou falar para vocês aqui as especificações técnicas das câmeras do Moto G7. Então pessoal, o Moto G7 conta com sensores duplos na parte traseira, sendo eles de 12 e 5 megapixels. O sensor principal tem uma abertura de f1.8, que é uma abertura bacana para um aparelho intermediário. Na câmera frontal, nós temos uma câmera de 8 megapixels com f2.0. Lembrando que o Moto G7 não tem estabilização ótica assim como o Moto G7 Plus tem. Então, vamos para os testes aí. Fazendo aqui agora para vocês, pessoal, um teste com o Moto G7 normal, filmando aí também em Full HD a 30 fps na sua câmera frontal. Vou fazer aqui para vocês também algumas fotos e na sequência o teste com a câmera traseira do dispositivo também. Então pessoal, fazendo um teste aqui agora com a câmera traseira do Moto G7 normal, enquanto ele filma em Full HD a 30 fps. Aparentemente a filmagem é um pouco alaranjada também, porém o dispositivo está lidando muito bem com a exposição de maneira geral. Estou aqui no stand de testes da Motorola ainda. O dispositivo acabou de ser lançado hoje mesmo. E a gente filmando aqui em Full HD a 30 fps. Vou fazer um teste de foco rapidamente aqui para ver qual é a velocidade do dispositivo. Então pessoal, ao final dos testes aí com o Moto G7, eu achei a qualidade de imagens dele muito semelhante às imagens do Moto G7 Plus. Mesmo eles contendo aí sensores com aberturas diferentes e megapixels diferentes também. Eu achei aí a nitidez da imagem e também essa questão da saturação também. Ele tem um pouquinho a mais de saturação do que outros dispositivos que eu estou acostumado aí. É semelhante, por exemplo, aos dispositivos da Samsung, que gosta de dar uma saturadinha nas fotos. Porém, são fotos muito bonitas. Eu vou estar recebendo esses dispositivos aí na sequência para eu fazer testes mais aprofundados. Porém, aí, as minhas primeiras impressões sobre a câmera desse dispositivo é que ela é uma câmera muito interessante, muito bacana. Lembrando que ele filma em Full HD a 30 fps, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para poder me ajudar. Compartilha esse vídeo com um amigo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui no campo dos comentários. Na sequência, eu vou fazer o teste de câmera com o Moto G7 Power. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.